Não foi fácil, porém, até conversei com o Matheus, com todo o corpo docente, professores, coordenação, uma família. Me senti muito bem acolhido. Uma turma fantástica também. Eu acredito que é do curso de inglês para a vida agora. Eu só tenho a agradecer. Uma boa dinâmica, uma boa didática, um método maravilhoso. No passado, eu fiz curso de inglês, que era do governo em Brasília. Acho que o professor deve conhecer, é o Sil. Eu me sinto outra pessoa. Eu cheguei aqui na Irlanda Cru. Meu patrão é um patrão muito louco. Ele entrega carro para os brasileiros sem carteira, sem nada. E eu trabalho com caminhão. E eu tenho que chegar num shopping de construção e pedir o material e conversar com o atendente. Cara, como ajuda? Como esse curso é um diferencial aí? Foi um diferencial na minha vida. Demais. Eu tenho que chegar aqui. Eu tenho que chegar aqui. Existe.